Fatos sobre robôs, parte 2, esse vídeo, é continuação do vídeo, fatos sobre robôs, se você não assistiu a parte 1, corre lá e assista, e não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. 21º Um robô chamado Raptor, corre duas vezes mais rápido que um humano, o Instituto de Ciência e Tecnologia da Coreia criou um robô de corrida chamado Raptor. O robô foi projetado para correr mais rápido que um humano, correndo a uma velocidade de 46 km por hora. Acima de tudo, este robô é inspirado no Velociraptor, um dinossauro do período, Cretáceo, que podia correr até 64 km por hora. 22º Sofia é o primeiro robô a obter cidadania, Sofia é um robô humanoide social. O mais notável é que Sofia é o primeiro robô a obter a cidadania da Arábia Saudita em 2017. Esse robô usa processamento visual de dados, reconhecimento facial e também imita gestos e expressões faciais humanas. 23º Robofobia é um transtorno de ansiedade que uma pessoa tem um medo irracional de robôs, em contraste com suas profissões, magnatas da tecnologia como Elon Musk e Biogatis, tem um distúrbio chamado robofobia. Esse distúrbio pode ser comum para a maioria das pessoas que acham bizarro quando um robô está se socializando com humanos. 24º Fanuc é uma empresa japonesa que pode funcionar sem supervisão por 30 dias seguidos. Eles acreditam que a manufatura robótica vai melhorar a produtividade, porém, o custo das despesas seria menor. Acima de tudo, a Fanuc tem feito isso desde 2001. 25º Um robô ajudará a recuperar energia enquanto corre usando tomates. Uma empresa japonesa de suco de vegetais cria um robô que senta em seus ombros e oferece tomates enquanto corre. Tomatan é um robô que pesa 8 quilos que dispensa um tomate usando braços de metal circular e sobre a boca da pessoa enquanto corre. 26º Janken é um robô que ganha nu, pedra, papel e tesoura, todas as vezes. Este robô usa reconhecimento e reação de alta velocidade, ao invés de previsão. Ou seja, o robô está tecnicamente trapaceando, pois reage de forma extremamente rápida ao que a mão humana está fazendo. 27º O termo adequado para um robô feminino é genoide. O termo android refere-se apenas a um robô com aparência masculina. Em contraste, o termo apropriado para um robô feminino é genoide, onde eles aparecem amplamente em filmes de ficção científica e arte. 28º A maioria das vozes de robôs computadorizados é feminina. Tecnicamente, os robôs não têm gênero, mas as vozes dadas aos robôs computadorizados tendem a ser femininas. Uma das razões é que as mulheres tradicionalmente são adoráveis e cuidadosas. 29º As próteses robóticas podem ler sinais cerebrais e funcionam como uma parte do corpo humano real. Já aquelas pessoas que perderam as mãos, braços ou pernas em um acidente podem optar pela prótese robótica. A prótese robótica pode ler sinais cerebrais e pode transformar esta prótese em ação como uma parte real do corpo de um ser humano. 30º Bymax Pode ser uma realidade no futuro. Um dos mais famosos filmes de animação de robôs é Bymax, com vendas estimadas em 657,8 milhões de dólares. Bymax é um robô que pode diagnosticar qualquer problema de saúde de uma pessoa. Na vida real, prevê-se que os robôs possam diagnosticar problemas de saúde melhor do que os médicos no futuro. Porém, a inteligência artificial provou que pode superar os especialistas médicos. 31º Um robô não pode substituir um cirurgião. Uma das perguntas após o diagnóstico é, um robô pode substituir um médico? Provavelmente não em um futuro próximo pois carece de habilidades cirúrgicas e, sem a ajuda de um humano, não pode completar suas tarefas. No entanto, existe uma cirurgia assistida por robô que foi criticada como cara e não comprovada. 32º A Zemo é o robô mais caro do mundo. A Zemo, um robô humanoide criado pela Honda, é o robô mais caro e o custo para construir esse robô levou 2,5 milhões de dólares. Ele foi criado como parte do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento de Robótica da Honda. 33º Os robôs de mineração autônomos estão criando um grande impacto na indústria de mineração. Devido aos trabalhos perigosos da mineração subterrânea, a mineração de robôs se tornou popular. Eles podem localizar minerais raros no subsolo. Esses robôs de mineração autônomos estão criando um enorme impacto na indústria de mineração em termos de custo e segurança. 34º Os robôs da Inglaterra usam células cheias de bactérias para produzir eletricidade a partir de maçãs podres e moscas mortas. Esses robôs ecológicos também são conhecidos por coletar energia dos resíduos do meio ambiente. 35º 60% dos britânicos prevêem que haverá um robô em cada casa nos próximos 50 anos. Alguns deles não conseguem imaginar uma vida em que um robô não esteja presente na família. Por isso, a demanda por esses robôs está aumentando e os robôs desempenharão um papel vital na tecnologia humana. Toda a equipe da Big Curiosidades deseja a você e sua família um ótimo Natal e muito sucesso em 2021.